Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre e galera chapa tá quente pros fãs de Dragon Ball Super, pois mais informações foram divulgadas que indicam a chegada de um novo arco pro anime muito, mas muito em breve, minha gente. E ao que tudo indica, o nosso querido Majin Buu vai ser parte mega importante pra resolução do problema. E aí, você ficou curioso? Eu sei que você ficou. Então já se transforma aí em Super Saiyajin e acerta com força o botão do gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, meus amigos, é a nova regra do YouTube. Se você não ativar o sininho, você não recebe os vídeos, então já clica aí pra poder ficar esperto e vem comigo. Galera, Dragon Ball tá vindo com tudo, principalmente com a chegada do novo filme aí que vai canonizar o Broly, inclusive já teve a premiere dele aí, tem muitos spoilers rolando na internet. Então se você não curte, meu amigo, você toma cuidado, porque tá rolando coisa pra caralho aí. Porém, recentemente, um usuário do Twitter de nome Todd Blankenship, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem lá o tweet direto dele, revelou o que parece ser a sinopse do próximo arco do anime, meus amigos, que ao que tudo indica, já deve começar em dezembro nos mangás, logo após a exibição do filme lá no Japão. E nessa sinopse, meus amigos, pelo jeito, o Majin Buu vai ser de grande importância pra poder dar um jeito no novo vilão, que não é citado na sinopse, então se liga aí, pois eu vou ler ela aqui na íntegra pra vocês, ó. Pouco depois dos eventos de Dragon Ball Super Broly, Goku e Vegeta estão treinando juntos até que Buma repassa uma mensagem de Mr. Satan, dizendo que um grupo misterioso apareceu em sua casa e estão querendo sequestrar Majin Buu. Ao investigarem, Goku e Vegeta de fato encontram o grupo misterioso carregando Buu, que ainda dorme, para uma nave espacial bem familiar. O líder do grupo os reconhece e rapidamente os faz desmaiar com um disparo de sua arma anestésica. Logo depois, eles acordam no quartel general da Patrulha Galáctica ao lado de Jacó. Merus, o responsável por fazê-los desmaiar, explica que um criminoso fugiu da prisão galáctica e, para capturá-lo novamente, eles precisam da ajuda de uma pessoa em particular. O sagrado Sr. Kaiouki está dormindo dentro de Buu. É, minha gente, isso de fato é bastante curioso, pois que vilão do capiroto é esse cuja única pessoa que pode dar cabo é o Kaiouki estar dentro do Majin Buu, cara? O que isso significa? Será que ele também é um ser sagrado e os mortais como o Goku e o Vegeta não iam conseguir dar um jeito de vencer ele? Mal do que tudo indica, nós veremos sim uma continuidade aí do mangá e, com certeza, cara, depois do mangá caminhar um pouco mais aí, para não acontecer o que aconteceu na saga anterior de Dragon Ball Super, onde o anime ultrapassou o mangá, eles devem lançar várias edições desse novo arco. E, no ano de 2019, a gente deve ver sim o retorno do anime, para nossa alegria, gente, que vai ser foda demais, nossa senhora. Eu, com certeza, estou bastante animado para poder ver o que vem por aí e estou bastante intrigado também sobre quem que pode ser esse novo vilão. Eles vão precisar do cara lá dormir dentro do Majin Buu para poder vencer. E isso também, com certeza, deixa a gente ainda mais empolgado para ver o novo filme aí, o Dragon Ball Super Broly, que está chegando no Japão agora em dezembro, aqui nos cinemas do Brasil vai estrear em janeiro, para a gente poder ver como é que vai ser o desfecho dessa história que vai dar essa continuidade depois nesse novo arco aí, cara, nossa, vai ser muito foda. Mas, enquanto você aí que está assistindo, você está animado também? Quem que você acha que é esse vilão misterioso, cara? Você tem alguma dica? Você tem alguma opinião aí a respeito disso? Deixa aí nos comentários e não se esqueça novamente de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui dos nossos vídeos, meus amigos. Ah, e compartilhem também o nosso vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais, porque isso ajuda a gente pra caramba, galera. Então, um beijo, gostoso do seu 12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho